É o Novo Testamento de Carreirinha, hoje 1ª Epístola de Pedro, capítulo 4. Pois também Cristo morreu, uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, no corpo, mas vivificado no espírito, em cujo espírito também foi e pregou, anunciou vitória aos espíritos em prisão, espíritos esses que noutro tempo, noutra ocasião, na antiguidade, foram desobedientes quando a longa animação de Deus aguardava nos dias em que Noé preparava a arca, sim, a arca na qual poucos, a saber, apenas 8 pessoas foram salvas através do dilúvio, o qual, o dilúvio, figurando o batismo, agora também nos salva, sepulta tudo quanto era perversão da nossa natureza real, sepulta nas águas. Mas é claro que o batismo genuíno não é a remoção da imundícia da carne, não é um banho, mas sim a indagação de haver em nós uma boa consciência para com Deus, por meio da certeza que temos de que se Jesus ressuscitou diante dos mortos, nós carregamos a vocação da incorruptibilidade, Cristo Jesus ressurreto diante dos mortos, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades, poderes, dimensões, todas as camadas, criadas e existentes em todos os universos. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, no espaço-tempo, armai-vos também vós do mesmo pensamento de Cristo, enquanto estava na carne, enquanto sofreu na carne. Pois aquele que sofreu na carne, com a atitude, com o pensamento que Jesus tinha, que é a mente de Cristo, que pode ser nossa também, quem, municiado de tais pensamentos, sofrer na carne, deixa o pecado, vai deixando cada vez mais a ânsia de pecar. Isto, para que no tempo que nos resta aqui na carne, no corpo, já não vivamos de acordo com as paixões instituídas pelos homens e para os homens e acolhidas por nós mesmos. Mas, ao contrário, o tempo que nos resta é pouco, portanto, vivamos-nos segundo a vontade de Deus, porque basta o tempo decorrido, o tempo passado, para termos executado a vontade, a vontade dessa sociedade corrompida na qual nós vivemos e a qual nós nos entregamos e aceitamos os seus ditados e as suas ditaduras de observância vaidosas, tendo andado durante todo aquele tempo em dissoluções, perdendo a nossa própria solução pessoal, existindo em concupiscências, em cobiças, em escraxos, em orgias, em excessos, em bebedices e em detestáveis idolatrias e magias e feitiçarias. Por isso, difamando-vos, eles estranham que não concorrais com eles no mesmo excesso de devassidão como vocês antes faziam. É por isso que eles hoje odeiam vocês, porque a sociedade com a maldade anterior foi interrompida pelo evangelho nas vossas vidas. Mas esses que hoje vos perseguem porque deixastes a devassidão de um dia, eles mesmos, se não se arrependerem, hão de prestar contas a aquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois, para este fim, foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados, condenados, segundo os homens, na carne, vivam no espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Vivam com prudência. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns pelos outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Por isso, amai-vos uns aos outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Você cobre os pecados do irmão e o irmão cobre os seus pecados. Sede, mutuamente, hospitaleiros, acolhedores, inclusivos, misericordiosos, sem murmuração no exercício da hospitalidade, do acolhimento, da inclusividade. Serviam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Como bons despeceiros da multiforme graça de Deus, cada um exerça o dom que recebeu em serviço do próximo. Porque você não recebeu dons para não usá-los, e a utilização deles é serviço ao próximo. Se alguém fala, portanto, fale de acordo com os oráculos de Deus, fale de acordo com o Evangelho. Esse é seu dom. Ensine conforme os parâmetros do Evangelho, segundo Jesus. Se alguém serve, socorre, faça-o na força de que Deus supre, sem murmuração, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando, fostes parceiros do sofrimento, sereis parceiros da glória. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, pois sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, enganador, manipulador, fofoqueiro, ou como quem se entremete em negócios de outrem. Mas se sofrer, sofra como discípulo, sofra como cristão e não se envergonhe de sofrer pelos princípios do Evangelho. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós que nos dizemos povo de Deus, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador deliberado no dia da crise de verdade. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma ao fiel Criador, encomendam a sua alma pela prática do bem, pela prática do bem e pela prática do bem. Esta foi a leitura de mais uma porção do Novo Testamento de Carreirinha, para mim e para você.